E caramba, esse peixe quer me matar E caramba, tá maluco Pegou, Lai, eu falei que era foto Olha aí, bacana, no shed Show, Lai, show Pegou o primeiro, deixa eu recolher aqui pra te ajudar Espera aí Calma que ele é tão pesado Muito pesado, Lai Record mundial, brasileiro, pesado, uma lapa de Tucudaré Levanta ele, Lai, levanta, 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 vai Ai, garoto Parabéns, que paquinha Olha aí, um palmo de paquinha Show Ah, mas foi gentil Dá uma bonita aí pro aquário, né Vai lá, o momento é teu Cheirosinho, lá vai ele Deixa eu pegar ele Não pega no meu peixe Foi embora Parabéns Obrigada Show Pra cá, garoto Tá lá galhada Tá lá galhada Tá lá galhada Na galhada Elay Peixe 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 Ele tá bonitão, né Se formou Só colocar de volta aqui, ó Tá inteiraço Olha aí Lindo, né Lindo Joguei o Chad Mino Ele refugou Na verdade, eu joguei a... 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 a Pencil A Pencil 100 Ele refugou Joguei o Chad Mino depois Vim trabalhando lentamente, lentamente, lentamente Quando desceu lá no fundo, ele fez gol Tá aqui, ó Belo Paca Show de bola Pra vida, Paca Vai embora Haha, olha aí Ei, não saiu nem com estilo Hahaha Valeu, valeu Eita Pequeno e valente, Jamal Pequeno e valente Hahaha A coloração dele meio azulada em cima É Show de bola Brigão Brigão, brigão, brigão Animal 100 Animal 100 Aquela lançamento? Isso aí Haha, na superfície então Show de bola Yashiro Parabéns Show de bola Fazer aquela soltura Vai Vai embora garoto Vai embora garoto Show Parabéns Show 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 Tch Pichão Ah Pichão Tch esse peixe quer filmar e caramba tá maluco e caramba tá maluco tá maluco ai caramba vai brincar com a rocket tu é louco eu só não sei se ele tá aqui mas foi cinematográfico e caramba ele levou pra galhada ai e o meu coração como é que fica tu viu que eu vim tu viu tu viu calma bora ver eu não sei ele levou pra galhada calma ai que porrada que ele deu calma ai calma ai calma ai e aí 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 a Eu nem vi, eu só vi a porrada. Ele é assim, ó, um quadradão. É. Bida. Não, vai dar certo. Se tiver aqui, a gente tira. Se tiver aqui, a gente tira. Que brilho. Não, tá que brilho, né? Que brilho. Peraí. Cadê o amaro? Cadê o amaro? Uh! 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 Ele levou muito pro fundo. Caraca. Acho que dá uns 12 metros. Doeu o ouvido. Estou enrolando aqui. Uh! 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 Mergulho. Eu deixo aqui. Uh! Caraca. de fora aqui. Uh! 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 Caraca. Que fui isso? Que fui isso? Caraca! Caraca! Que fui isso? Um porrada, hein? Na Rocket! Na passagem, pegou e levou pra lateral lá. tu cura, tu cura valente aí, porque esse aqui não é tão grande assim não, como foguete, tá maluco, por cima, tentei puxar por cima, mas valeu, valeu o ataque, valeu, valeu, foi top, foi top, caramba, foi igual um foguete, passou ali, ele já levou pra dentro da galhada aí, dá pra ver ele? se eu soltar a galhada ele vai pro fundo, então segura a galhada, segura a galhada, é gigante, é? acho que dá uns cinquenta e pouco, peraí, é que a água amplia, a água amplia, ele tá bem aqui, Felipe, tá com meio água, tá bom, cadê ele, cadê ele? vamos lá? vamos lá, hein pai o machão quase cai ele tá na galhada bem aqui embaixo, ó vindo, seu galhada, vê se ainda tá aí será? ele é gigante esse é outro pau aí, esse é outro pau aí, esse aí tá? isso, pode levantar ele ele tá nessa aqui, né? é, peraí eu vou levantar aqui devagado tá aí tá aí, Felipe é gigante calma, 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 calma tá com energia ainda tá seguro jo! tá na mão, garoto toma que o filho é teu tu não vai me jogar, porra tem mais um ali, Felipe, dublente segura segura mano, recupere ele aí, recupere ele aí eu vou lá com o Amaro vou nadando se o furatão me pegar a culpa é tua, Amaro ai, azulão, papai segura aí tu já tá aí? deixa eu ver eu tô aqui pra baixo e tava puxando agora peraí tu tá com qual isca, Amaro? devassa peraí, então que a garateia pode me pegar aqui pois é e vai Amaro catalogando azulão, 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 azulão azulão, azulão, azulão fica delicatinho tá seguro, Amaro olha aí do dedo do dedo olha aí grande, hein? gigante peraí, peraí, peraí peraí pode meter o helicóptero não, não, não não, não não, não ai, ai, soltou tá seguro, Amaro tá seguro é do papai show é do papai show tá maluco tá maluco tá maluco tá maluco pensa um negócio na minha cara aqui tira, tira, tira aí é magrão tá muito legal olha só e foi uma porrada muito bonita foi muito bacana vai afirmar o do play bora chamar o magrão é diga agora sim é nós aí ai Felipe ah garoto batendo do magrão depois batendo do amaro hoje vamos disputar centímetro agora eu quero saber qual é o maior vamos disputar centímetro aí agora fazer uma aposta deixa eu olhar peraí, tu não vai me jogar peraí, peraí, não é não deixa eu ver deixa eu ver bicho é exatamente o mesmo tamanho só que o do magrão tá com um centímetro a mais tá bom bora medir bora medir bora medir tira o alicate segura a boca do peixe olha lá mano toma as minhas enxucou a régua boca fechada boca fechada boca fechada rabo espalmado cinquenta e dois e meio tá cinquenta e dois e meio bora bora medir o do magrão magrão tô apostando que o teu é maior hein meio centímetro maior tá aqui o do amaro belo tucunaré de cinquenta e dois centímetros e meio e bora vir o do magrão manda magrão aposta que é maior vai magrão segura aí a boca dele é maior vou puxar pra cá vou segurar vou segurar aqui vai já boca fechada lá boca fechada caramba boca fechada rabo espalmado cinquenta e cinquenta e três cinquenta e três cinquenta e três que que eu falei o teu centímetro cinquenta e dois e meio cinquenta e dois e meio cinquenta e dois e meio eu não falei caramba aqui ó do magrão aqui deu cinquenta e três centímetros tá maluco ganhou por meio centímetro eu não falei show parabéns 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 segura aí magrão tá lá aqui vai que o momento é de vocês aí junto dá não dá não duas fêmeas haha dublê a distância mas foi dublê levanta aí os dois ao mesmo tempo olha aí show ficou top isso aí hein muito show de bola soltura vai bebê vai 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 a minha foi vai vai haha parabéns 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 show show de bola que não é